O Bacalhau foi criado através de um grupo de amigos, quando terminou um baile carnavalesco que foi feito com meu pai no antigo prédio do cinema daqui do Paratybe. Juntamos um grupo de 30 amigos, saímos batendo lata nas portas pedindo óleo, verdura. Um pedaço de bacalhau que quem deu foi um comerciante que negociava ao lado do cinema. Nós enfiamos numa vara de cerca e saímos e a partir daí a história do Bacalhau na vara de Paratybe. Eu tenho Paulista como minha casa, a verdade é essa. Convivo aqui todos os dias, sou muito barrista, defendo o bairro de Paratybe a todo. Eu sou nascido aqui, convivo aqui, então pra mim Paratybe é tudo. Uma homenagem da Prefeitura do Paulista cuidando da cidade, trabalhando pra você. Porque agora fica muito bem que está fixado com o bairro pecado. Legenda Adriana Zanotto